E a Polícia Militar da cidade de Inajá conseguiu recuperar na madrugada desta quinta-feira um boi que havia sido furtado de uma propriedade rural na cidade. De acordo com informações dos policiais, os PMs foram acionados até a propriedade rural onde o proprietário teria dito aos policiais que no interior ali dessa propriedade haviam as pessoas andando pelo pasto. A polícia foi até o local e encontrou um veículo, esse veículo que você vai vendo na imagem, esse Fiat Uno. Iniciou-se então um acompanhamento, em determinado momento o condutor acabou perdendo o controle do veículo e acabou atolando ali o carro. Quando os policiais fizeram a vistoria no interior do veículo, foi aí que começou todo o espanto da Polícia Militar. Por quê? No interior do veículo havia um boi. É isso mesmo, esse boi que você vai vendo na imagem foi encontrado dentro desse Fiat Uno. Quem contou essa história pra gente foi a Bárbara, que é responsável pela comunicação do 8º Batalhão, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência. Moradores observaram um veículo próximo à sua propriedade rural, avistaram algumas luzes, aparentando ser lanternas, observando essa propriedade. Então eles acionaram o 190, onde foi uma viatura deslocada até o local, e relatou que havia um Fiat Uno, um veículo que estava passando nessa estrada rural. Uma outra equipe estava próxima de uma cidade vizinha, conseguiu avistar o veículo, e esse veículo, ao perceber a viatura, jogou o carro sentido ao mato em uma valeta ali, e os dois ocupantes saíram correndo, se evadiram pelo mato, não sendo possível localizá-los. Dentro desse veículo foi localizado um animal bovino, que teria sido furtado dessa propriedade, sendo então o veículo recolhido e entregue na delegacia. Uma situação tanto quanto inusitada também, né? Um animal bovino dentro de um veículo, um veículo pequeno ali, eles acabaram amarrando o animal e o animal coube dentro do veículo. Sim, tiveram as maneiras ali de tentar fazer esse furto, frustrado pela polícia militar. Pois é, o animal foi devolvido então ao proprietário, e o carro foi apreendido pela polícia militar. Agora o que chama atenção é a audácia desses bandidos que estão agindo aqui na nossa região, né? Imagina só você, um veículo pequeno, um animal gigantesco, eles acabaram amarrando esse animal e o animal acabou cabendo ali dentro desse automóvel. Mas tiveram aí os seus planos frustrados pela ação rápida da polícia militar aqui do 8º Batalhão.